1 a menos, sem goleiro, pato! Falta bem batida, hein, mano? Para, para, mano, para! Caralho, que golaço! Chupa! Hey, como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas! Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube E hoje eu vou trazer as melhores reações das torcidas brasileiras reagindo a esse golaço! Um golaço de placa do Corinthians no finalzinho para empatar! Um Palmeiras que tinha tudo resolvido no jogo! Parecia controlado o jogo, mas Corinthians... Jogou muito! Os últimos três jogos, sete pontos, sem derrotas, novo treinador... Parece que está dando tudo certo, será que acabou a farra? E muita força para o Palmeiras que tem um sabor à derrota, isso, né? Com Neverton, e aí eu vou falar... Neverton, ultimamente é Neverton, já não é Webberton! Não é Webberton! Neverton! Neverton! Mano, é... Caricaturas! Caricaturas! Mano, um goleiro meio ruim, mano! Tirou as mãos! Tirou as mãos desse lance inacreditável! Mas foi um golaço! Golaço! Merito do Corinthians também! Lembre muito de deixar seu like, inscreva-se no nosso canal e parabéns ao Corinthians que está melhorando muito! Também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo! Canais recomendados, tops demais! Vamos lá! Com tudo! Com tudo! Com tudo! Com tudo! Com tudo! Com tudo! O silêncio! O silêncio! O silêncio! Eu vou comprando! Eu vou comprando também! Dá raiva, né? O que que acontece é isso? O que que é isso? O que que é isso? Sem palavras! Vai, seu filho de uma puta! Seu lixo de merda! Faz a falta! Olha o Everton, cara! Ele estava em cima da bola! Olha isso! Tirou as mãos! Tirou! Vai tomar no cu aí, mano! Que fica falando que o Everton é bom! Mas se for ganhar esses goleiros também, o Rony Atragumia que fez a falta, porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Não! Para, mano! Para! Para! Não! Vamos lá! Vamos recapitular! Palmeiras ganhou de 2 a 0! O Corinthians, a cara do Abel! Agora, reclama dos caras, Abel! Não tem nem o que dizer! Palmeiras ganhou de 2 a 0! Com um a menos, sem goleiro! E o Corinthians ganhou de 2 a 0! O Corinthians ainda busca um empate! Você tá doido, pô! Cara! Os corintianos devem tentar um ataque no coração agora! Não é possível! Praticamente! 2 a menos! Terminando 2 a 2! Eu achei que a partida já tinha acabado, né? Caraca, mano! Terminando 2 a 2! É quase vitória pro Corinthians! Do jeito que jogou! Na situação que jogou! Você tá doido! Opa! Palmeiras entregou bonito agora! Olha o Everton! Falha total do Everton! Falha total! Pulou! A mãozinha de trussara! Tira a mão, é! Oxe! O Corinthians foi guerreiro! Já o Palmeiras, sinceramente! Achou que tava ganho! Achou que tava ganho! Com piada, mano! Que isso! Foi rolaço! Empatou! Empatou! Empatou o jogo! Depois dessa eu vou embora, velho! Paz por você, né? O que? Caraca, filha! Paz na praia! Paz na praia! Gente, que isso! 2 a 2! O Corinthians cumpriu nos dois! Nos dois! Paz na vó! É futebol! Isso é o leque, porra! Que isso, cara! Careme! Mais três? Mais três, porra! Vamos até oitenta aí não É falta garro autorizado para te bater direto para o voo É gol! Sem penagem Pega a guiçada Isso é futebol Isso é futebol mano Soeira Vou te abraçar Para o torcedor te lembrar De muito tempo de pai para filho Para Neto Agarro né Agarro eu vou te abraçar E o Gilberto machucado E o herói improvável Rodrigo Garro Manda a bola Viaja nos chutes de Neto De Marcelinho Gaioca O jogo está empatado Respeito com Corinthians 2x2 Oxi que falta mano Cara que bola estranha da porra mano Estranho mano O Everton não pulou Por que te parecer que o Everton estava na bola Tá ligado família? Eu não sei Mas mano Que falta bem batida Faltar essa mano Que esse moleque bateu a garro Ou a internet está travando Pode ser Pô mano O gato também Vocês não deixam like Vocês não se inscrevem no canal A gente tem que ficar usando a internet gato Inscreva-se Vamos lá Vamos apoiar Agora eu quero ver o gol Eu quero rever o gol A falta foi bem batida Caramba Só porque eu falei Na falta anterior Que não tinha gol de falta Faz tempo Vai mano Nossa falta Volte Sai gato Vai matar jogo Vem cobrar essa Vai tomar no cu Não Eu falei Você que está pegando a bola Para mano Para Para se lascar Esse time aí Joga muito Joga muito Boa contratação Para Para Os caras estão com dois a menos E você pega e toma um gol de falta desse Pelo da rua Para 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 De novo Terceira vez Pelo menos no fim do jogo Tomando um empate Parabéns Tira a mão Mão de pau Esse é Diz um saúrinho Rex Golaço Golaço Caralho Com menos um cara Caralho É Porque o Iroberto estava machucado Até mano Está feliz da vida Até tomou o gol do Iroberto Palmeiras tomou o gol Mas o Palmeiras dominou o jogo o tempo todo Basicamente Basicamente não Pode ser o tempo todo Foi depois das restrições do Abel Fez as restrições Perdeu o goleiro Botou o jogador de defesa no gol Perdeu o atacante E conseguiu empatar Empateu o jogo Parabéns marcado Não vai dormir na casa hoje Não vai dormir na casa Não precisa de goleiro Dois a menos Aqui é Corinthians Vamos Vamos Que golaço Que golaço Até que eu filme O Gustavo Henrique Olha Ele tirou a mão Achou que a bola ia pra fora Achou que a bola ia pra fora Que que é isso Vamos Até que eu filme Eu vi Marcar o comemorado Entra goleiro Entra saqueiro no jogo E o rapaz me acha uma pauta O Gustavo Henrique Bateu um golaço Cara Puta Que golaço Que golaço Que golaço Aqui Lange Vai O Synanor Senor Pedem Amor Amor Cara Cara Canal Battle Galera A bola vem muito forte Que golação Minha Flop Quit O que você acha? O que o cara acontece? O cara está acionada. O cara está acionado. O cara não quer. Você não quer. Boa regs, né? Boa a mão na bola, irmão. Boa a mão na bola. Não faz golpes de vista. Muito tempo que eu não via goleiro fazendo golpes de vista. Foi fazer e... O empate é na sua conta. Golado. Golado. Chupa. Chupa. Outro que não vai dormir hoje, né? Que golado. Não é safado, hein? Vai tomar no fundo. Porra. Não. Caramba. Caramba. Porra. Que golado. Porra. Vamos. Olha lá. Cira sem a pomeira. Puta que pariu. Que golado. Que golado. Foi golado. E as mãos. Webberton. Oi. foi. Foi, foi foi. Foi, foi, foi. E é isso gente, Webberton está sendo muito criticado né? Virou meme. Para que tem as mãos, Webberton? Eu não sei, já por isso virou meme, Rexberton eu vou falar, Rexberton, Neverton, Neverfun. Temos muitos memes agora mesmo né? Mano, tirou as mãos, perjudicou ao time do Flamengo. No último lance. E com um Corinthians que estava jogando com dois a menos, e o Alberto estava machucado. Muita força também na Júria. Ele fez gol né? Estava lorando. Será que acabou a farra aí o farra de novo né? Não sei. E Cassio que também é vermelho né? Mas é isso mano, jogou com vontade, com raça até o fim. E empatou o jogo contra um Palmeiras que tinha tudo para ganhar. Tudo. Tinha tudo para ganhar. Já estava confiado. E Palmeiras não tem que, nenhum jogo acaba até o fim, até o pito do árbitro. E nenhum time é ruim como para não fazer. E já não é a primeira vez que acontece isso com Palmeiras nessa temporada. Já aconteceu em dois jogos e agora de novo contra o Corinthians né? Como você falou, com dois jogadores a menos e todos. Foi heroico. Foi assim. E é isso gente. Parabéns ao Corinthians que jogou muito no finalzinho do jogo. Entrou no gramado. Estava já focado. E um Palmeiras. E um Palmeiras que... E um Palmeiras que... E empate com a segunda derrota né? Porque não perde também esse time né? Que difícil que ele perde esse time também. Mas... E um empate. Contra o Palmeiras que continua invicto. Se continua invicto. Isso também. Temos que lembrar disso mas... Isso tomou um empate muito bom. E Corinthians com isso já tem mais possibilidade de classificar né? O próximo... Tem que ganhar os últimos jogos. Mas esse Corinthians está melhorando. Eu falo isso. Vamos ver o que acontece né? Mas... Parabéns ao Corinthians. Já sabem se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo. Lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se lá em nosso canal. É muito importante. E você pode ajudar muita gente com isso. E comentem lá. E nos comentários. Vocês que acharam das reações. Que pra mim como sempre é top demais. Até na próxima Ria. E obrigado. Muita força ao Everton.